Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Hoje é um vídeo diferente que eu tô trazendo pra vocês O vídeo de hoje, como vocês viram no título, é referente ao fogo, água e terra Então não encosta em mim, porque senão vai me apagar E realmente tá bem quente Mas é a água, por que que tá quente? Por isso que eu vou apagar Se ele encostar em mim, me apaga Ó, é o seguinte, o vídeo de hoje consiste na seguinte forma A Natália, sendo do elemento terra, tá até com a blusa da cor da terra, tá vendo? Sim É um marrom isso aqui? Isso é marrom É tipo um marrom, pra simbolizar terra Inclusive terra também apaga fogo Ai meu Deus, vai dar briga gente Aqui ó, azul pra simbolizar água e vermelho pra simbolizar fogo Natália simbolizando terra, ela vai comer coisas só referentes à terra Coisas que são retiradas da terra, né? Por exemplo, verdura, legume, enfim Ah tá, pensei que eu comia a terra, né? Eu no caso, que sou água, vou comer só coisas que são do mar, entendeu? Frutos do mar Ah, eu achei que você ficasse só bebendo água É, eu também Vai ficar só bebendo água aqui o vídeo todo Pode até ficar sendo água Não, mas é o seguinte, eu nem sei o que que tem Pode ser que tenha água mesmo A produção que escolheu, a produção tá aqui Eu não sei de nada E o fogo vai comer só coisas que são rascos É churrasco, é lasanha Tadinho No caso, não sei Mas com certeza é uma coisa bem Picante, né? É, alguma coisa assim picante E ele achando que vai comer churrasco É, lembrando que não vai ser nada que machuque a gente, tá gente? Então o fogo, por exemplo, ele não vai comer um trem fervendo Pode ficar tranquilo Vai pegar o fogo e vai comer o fogo Pode ficar tranquilo É o seguinte, antes da gente começar Eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like Não deixem de dar o like Porque batendo muito like eu consigo trazer outro vídeo desse pra vocês Eu trago a parte 2 Mas só vou trazer se vocês deixarem bastante like Porque se não der like Não tem significado Significa que eles não gostaram Se não gostou Se não gostou, eu não vou trazer É verdade Então, deixa o like e ó Se inscreve no canal se você não for inscrito Porque se eu trouxer a parte 2 e você não tiver inscrito no canal Você não vai ver Vou fazer esse canal pegar fogo Ó, rumo a 2 milhões de inscritos Então se inscreve no canal, eu conto com você Vamos começar então? Eu tô ansioso pra comer E olha o detalhe do fogo, a chama Nossa senhora Então, produção Qual vai ser a primeira rodada que a gente vai ter que comer? Então, na primeira rodada nós temos cenoura pra Nath Sushi para o Brenner E salgadinho de pimenta para o vinho Meu Deus Ó, gente Ó, o meu tá perfeito O meu amo Eu também gosto desse salgadinho aqui Também tá da hora pra mim É, o seu tá uma delícia Por enquanto Eu posso falar uma coisa? A minha cenoura tem até Até dando outras cenouras aqui, galera Vocês tão vendo? Eu bem, eu acho que ela foi retirada da terra agora É Tirar ela de você, sim Você tirou ela da terra agora, produção? Foi o Ipe Pra ser bem... Terrestre Terrestre É assim, né? É, o Ipe É, assim Desse jeito É, galera Então tá, né? Tá saindo até os matinhos, velho Quer experimentar? Amor, eu não posso Água não tem que ser, não, mas Você tem que regar ela Ai Crocante, né? Assim Terrestre, né? É, bem... Parece que tá comendo uma pedra Ela mesmo, né? Mas eu gosto Fazendo cabelo pra pele, galera Você pode comer assada É, na salada Assim é meio diferente Ó, deixa eu comer o meu aqui Ô, produção Não tem um molhozinho shoyu Não, vai com a... Do jeito que tá, meu filho Hummm Tá, vamos lá Nossa, eu acho que nessa rodada eu fui favorecido Hummm Tá querendo um molho shoyu É cru, né? Cru? Faltou um fogo aí Quer que dá uma assadinha pra você aí? É, galera Eu acho que eu só queria um molho shoyu Aí ia ficar perfeito Ia ser molho shoyu Ovinho as piadas do vídeo são quentes, né? Você já sai comendo dele Hummm Tá picante? Tá um ardidinho aceitável No início Dá um ardidinho aceitável Mas depois você vai comendo A boca fica picante, ó Nas próximas rodadas Eu não sei que vai vir pra você não Mas com certeza vai ser picante também A sua boca já vai estar esfermendo Vai ser o salgadinho da pimenta Imagina, vai vir a pimenta pura, velho Não, acho que a produção não seria capaz de fazer uma coisa dessa Não, não sei, né? Já tá começando a ardidinho, a suadinho Mas tá gostoso Tá gostoso É, essa rodada, galera Não foi tão difícil assim Acho que a pior foi pra Natália, né? Que tá comendo a cenoura cru Tá crua mesmo? Não tá nem um pouco assado? Tá crua, mas eu gosto Acho gostoso É, bom que ela gosta Então essa rodada não foi ruim pra todo mundo Não foi tão ruim Vamos acabar de comer, né? E aí a gente vê como é que vai ser a próxima rodada Deixa eu comer um desse aqui também Esse aqui, ó É de salmão, tá vendo? Deixa eu comer só o salmão Porque tem arroz E o arroz eu acho que não é do mar Pode, produção? Pode comer tudo O arroz da Niágua? Hum, arroz da Niágua Então bota com o salmão Eu achei que o arroz É O meu já tá ardendo Hum Eu acho do Brenner o pior Ô, Vini Não tem água não É verdade Daqui a pouco eu vou precisar de um Brenner aqui Vamos acabar de comer e a gente já volta Beleza, galera Já acabamos Entendeu? Já estamos na segunda rodada Eu confesso que aquele sushi Eu acho que a produção errou Porque tava bem ressecado aquele arroz E sua boca? Eu confesso que eu comi o salgadinho todo E já tá ardendo Eu falei O meu começo é uma delícia Ele tava comendo tranquilo Mas agora ele tá querendo mais não Ele já quer mais salgadinho Eu me sinto fitness, sabe? Eu me sinto meus cabelos e minha pele muito melhores Mas é na hora É A cenoura já O pessoal vê aí Que todo vídeo de Minecraft eu como um tenoura e tal Enfim Vamos então pra segunda rodada Eu tô muito curioso pra ver qual vai ser E ó Vocês podem desistir, tá? Eu esqueci de falar Mas vamos colocar um prêmio Pra quem chegar até o final? Vamos Eu acho que o vencedor pode ganhar Mil reais? Mil reais Eu vi 30 pimenta que eu enfio na boca Tudo de uma vez Mil reais Tá valendo agora o jogo Eu quero ver quem vai conseguir ficar até o final E agora, agora tá com um incentivo maior Agora eu quero ver me tirar daqui Agora tá incentivo maior Gente, eu vou ganhar Eu já vi já As minhas comidas são gostosas Ô produção Traz a próxima rodada pra gente Que eu quero ver o que a gente vai ter que comer agora Para o elemento terra Nós teremos beterraba Que? Na água Camarão E pro fogo Miojo de pimenta Meu Deus Miojo de pimenta Que delícia Esse miojinho aí tá bem vermelho, né? É pimenta, né? Pode começar o miojo É, é... Só o miojo Todo, né? Todo É, no meu caso aqui eu peguei camarão, né? Que ele tá até... Assim... Não sei se vocês vão conseguir ver Deixa eu tentar mostrar aqui Ele tá até com as patinhas Olha só Patinha, rabinho Eu posso tirar, né? Produção Não, não, não Já tirou a minha cabeça O resto tudo O camarão Quando ele dá no mar Ele não dá só a parte da carninha Dá a patinha Dá a rabinha Dá tudo Eu só posso falar uma coisa, produção Eu acho que você realmente achou Qual era a terra Que eu vou plantar isso aqui, né? E vai brotar Porque a produção mandou Com uma muda, né? A beterraba com muda É da terra Tem que comer Vai comer igual a maçã Mordendo assim Quer começar? Vai Começa você, mordendo Fixa que isso aí caiu da árvore É uma maçã vermelha e gostosa Suculenta Vai começar? Meu Deus do céu Nossa senhora Olha Que isso, amor Nossa Pintando a beterraba Mostra pra galera Como é que é dentro Olha lá, galera Deixa eu ver Eu nunca vi uma beterraba assim É terrestre, né? É que quando eu vejo Eu pego ela já picadinha Eu nunca tinha visto Eu nem pego Eu não cheguei nessa fase Tá, vai comendo aí sua beterraba Enquanto isso Vem cá, produção Vou comer aqui só meu camarãozinho Vamos lá Quer que dá uma esquentada? Eu queria Bom, né? É Não tá muito camarão, não Crocante Faltou aquele mesmo molho Show, hein? Que já falei Molho show Molho show, né? Tem que comer só ele Nossa, as patinhas dele Tão grudando no meu dente Não prende O rabinho dele é Não tá, não, brilha Não, não, não Ai, meu bem Ai Vou comer aqui, né? Vou até suar mais do que eu já estava Ih, você não vai comer o suar, não? É minha vez, né? É, agora eu vou Vai encarar Minha vez de comer aqui o miojo de pimenta Que eu não sabia que existia isso Acho que criaram só por causa desse vídeo É, eu também Nunca vi Foi produzido agora Tá torando Que delícia Isso na primeira garganta É tudo mesmo, né? É tudo, né? E tem água ou produção pra ele, não? Não Tem água aqui, cê quer? Uhum Bebe Tô zoando É gostoso? Uma delícia Melhor meu Que eu já comi Acho que eu vou Meu Deus, ele comeu a pimenta também Não precisava, né? Produção Não Oh meu Deus Comer a pimenta Mas aqui, deixa eu te falar E se a produção trouxe Se é depois só um prato cheio de pimenta Você vai ter que comer de pimenta à toa É verdade É uma mais, né? Continua aí Pelo menos eu já vi como é que vai ser Já teve uma primeira experiência Comer meu miojo aqui Pode comer aí Nossa Eu também não O meu sinceramente Eu normalmente tiro as patinhas O rabinho Mas vou ter que comer isso tudo agora Então tá tão ruim assim não Beleza galera Já comi aqui meu camarão Gostosinho Já comi aqui minha pimenta gostosinha Você já tá numa situação aqui complicada Gente, minha boca manchou de beterraba Você tá gostando, né? E tá manchando minha blusa aqui comendo O meu tá tudo bem O meu eu tô sentindo tranquila Eu sinceramente acho que eu tiro o melhor Porque eu amo frutos do mar Então tá vindo só frutos do mar pra mim? Eu tô amando Quer saber? Produção Pode trazer a próxima rodada Que a gente tá de boa Pra terra nós temos cebola Meu Deus Cebola não Com casca Com casca e tudo É igual eu Pro mar nós temos sardinha Ah mentira, véi Tava tão bom E pro fogo nós temos wasabi Nossa Vai falar da gente Acho que isso aí é pior que pimenta É Muito pior que pimenta Porque isso aí é pimenta Junto com aquela raiz lá Que é picante também Junto com um monte de coisa misturada Você sabe, né? Eu não sabia não, né? Agora sim, né? Se tivesse isso aí com o meu sushi Era até melhorzinho Tá parecendo com as massinhas de modelar Mas Bonitinha, né? É massinha de arder mesmo, né? É Alguém quer desistir? Eu tô dentro Eu quero ganhar mil reais Isso aqui tá fedendo Sorte que eu sei que não vai comer Gente, mas olha isso aqui Eu trocaria tranquila Você quer trocar? Não Vocês tão reclamando? Ah, então os dois tão reclamando A boca dele já tá picante Ai, tô aqui suando E vocês tão reclamando É, é a vida É a vida, ó Então vamos lá? Vamos começar? Começa você Vai Começa comendo sua maçã branca Gente, eu não como cebola com nada O Brennan sabe Com hambúrguer Eu odeio a cebola Ela pede pra tirar cebola de tudo A casca pode só? Não, pode comer também A casca também é comestível É vem da terra também Vem da terra também Eu não sei se eu vou aguentar Vai aguentar Nossa, gente Isso é uma das coisas que ela mais odeia a cebola Eu quero muito ver essa cena Não Eu desisto Você desiste? Eu desisto Ela foi pro banheiro direto Olha o pedacinho que ela mordeu que bonitinho Ficou aqui, ó Isso aí gostou Não acabou não É, ela não vai ganhar mil reais Eu trocaria essa peça cebola aí Eu, mas sinceramente eu também trocaria essa aqui, viu? Gente, eu vou mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Vocês já viram isso aqui? É sardinha É Pura E horrorosa Tem gente que gosta, né? Mas um garfinho, produção? Só pra... Garfinho não vem da água Pode ir com a mão mesmo É porque garfo não vem da água É, né? É A lata também não Ele tá maior do que eu imaginei O que é a mão aqui Ele ainda continua pra lá assim, ó Ele deve estar vivo ainda Ele tá... Ui! Opa! Pera aí Tem spin? Não, não sei não Nossa, ele tá molendo dentro Nossa, eu tô... Tá ruim só de ver o sem ferro no dedo aí Quer saber? Nossa, esse... Não, Primer! Meu Deus Ah, olha aqui Ai, olha aqui o quê? É o que ele usa pra nadar Não! É a guelra dele Nossa, esse cheiro É... 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 Tá que é pior? É... É tudo Tudo é o pior Vou te mostrar a pior parte Olha isso aqui Uma coluna vertebral Será que é boa? É osso puro É brinde mesmo Nossa, velho Ô, você não é? É... Eu não sei se o meu tá o pior não Agora eu já tô bem na boca Vai lá Só dentro do meu topo Agora é minha vez Quer uma escama? Não Tá tranquilo só aqui Não É o mesmo tempo que é pequeno Parece ser fácil Mas todo mundo já falou Ah, gente, parece Tu não pensava muito Nossa, velho Porstiga Vai Aproveita o sabor Esse aqui agora ficou gostoso Só de ver Nuuuu Você engoliu? Você não engoliu, não Tá aqui, mas tá Gente, eu comi um bolo De wasabi desse tamanho Você engoliu mesmo? Uma parte eu engoliu Ah, tem outra parte da boca Tem Eu tô... Tô por parte, né? Porque tu não é mesmo Não dá Parcelou o sofrimento Eu parcelei Eu também Acho que você engoliu o miojo, volta Isso aqui já continuou Vamos desistir juntos Não Não, vamos do lado Desiste Agora eu levei Não Desiste Não Já tá aqui A hora de desistir era antes de comer Nossa, eu tô suando muito Eu acho que a sua ação ficou crítica aqui do lado Tô conseguindo falar Tô conseguindo falar Eu vou terminar de comer esse peixe todo Tô escolhendo um pedaço aqui Pior pra ir terminando pelos peixes Tem um ossinho aqui ainda É? É? Ah, não Tô gritando até o marido Pra ele Tô gritando até o marido Nós vamos terminar e a gente já volta Beleza, galera Ó, passou, tá? Mais ou menos também, né? Passou mais ou menos Passou assim Passou de fase, né? De rodada Passou de fase Porque o gosto Passou não É o seguinte A gente até diminuiu o número da cadeira aqui Pra ficar mais enquadrado pra vocês A minha, eu confesso que Depois que engole Acabou Aduvine, não Não Aduvine tá ardendo até aqui Até agora aqui Não acaba, não Tomara que agora também A produção comece a dar uma Capriche, né? É Churrasquinho agora Acho que já pode vir Se bem que é capaz Porque tem a ver com fogo Enfim, galera Ó, vamos pro próximo rodada agora Você quer desistir? Não Eu tô sentindo que você tá com a boca toda picante Minha teoria é o seguinte Eu cheguei até aqui Passei do assabe, velho Então agora deixa, né? Era o pior É, vem sol agora Então pra mim também Sinceramente Eu acho que pior que sardinha não existe O cheio da sardinha e tudo mais Então Agora provavelmente sabe o que deve vir? Outro tipo de sushi Ou então um peixe Uma tilápia Gosta Enfim Peixe, é verdade Deve vir Produção Vou trazer o que for que eu não vou desistir não Na última rodada Nós vamos ter Pro elemento água Tentáculo de lula Nossa Não, 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 não Isso aqui não Isso aqui não vem do mar não É pior que essa Não vem da água não Ele voa Você sabe que voa É, voa na águas Salgadas Dos oceanos Vim pra ele Que que você trouxe pra ele? Agora é o churrasco Não tem jeito Não tem jeito Agora é o churrasco Vai ser simplesmente uma porção de pimenta Churrasco De que? De churrasco? Olha lá, ó Assim, só pra saber se é a mesma que tava no miojo Tem a mesma no miojo? Essa aí é um pouquinho pior Ah, entendi É, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ah, oito Oito daquela Sabe o que que você vai fazer? Não comer, né? Desistir É É, não comer, desistir Mas pra me desistir Eu tenho que saber se você vai comer também, né? O tentáculo do polvo Ô produção Deixa eu te perguntar um negócio Nossa, esse sistema é muito feio Isso é de verdade? É de verdade É, foi retirado de um polvo mesmo? De um polvo E ele gruda na mão? A gente vai descobrir Se gruda na garganta quando se comer O gosto é muito bom, ó Salgado, né? É que vem o massa É, como um salzinho aqui mesmo É, não limparam Você quer comer o seu primeiro, não? Não, né? Deixa eu comer É, vai ser primeiro Tá, tá Deixa eu tentar começar, então Vou dessa parte pequena aqui, ó Parece que é a pontinha do tentáculo Vamos lá, então Borrachado, né? O barulho que tá dando Nossa, parece um chiclete Nossa, é um carro de dentro Não vou descer Tá, agora é eu, né? Calma Só falta metade Pensa que a metade já foi Mas eu quero ver se vai... Agora é minha vez Quero ver Eu tô lembrando da pimenta do miojo É a mesma Aliás, um pouco pior Meu Deus Comeu Tá forte assim? Não dá não Nossa, meu Deus do céu Você vai desistir? Nossa, eu desisti Ó, produção Ele desistiu É, acho que você ganhou, hein, Brenner Eu ganhei? Ganhou Eu não vou precisar acabar de comer Só mais uma mordida Ai, tá Aí eu ganhei Aí você ganhou Ganhei? Ganhou, Brenner Tamo aqui, ó Pode gastar seus mil reais Galera, ó Acabou Eu ganhei Ganhei mil reais em cartão Vou gastar tudo com coisa doce Pra ver se tira o gosto desse negócio da minha boca Olha isso aqui Enfim Não é tão ruim quanto eu imaginei que era É bem estranho Esses negocinhos aqui Ficam grudando dentro da boca É bizarro Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Se você quiser uma parte 2 desse vídeo Deixa bastante like Se inscreve no canal se você não for inscrito A pimenta ficou toda aqui É nóis, galera Canal do Vini Tá aqui na descrição Canal da Natália Tá aqui na descrição Se inscreve lá Que eles também fazem uns vídeos muito bons pra vocês Fechou? Tamo junto Falou Beijo Tchau